Bem-vindos ao B de Barbários, vou falar com vocês sobre A Noiva do Tradutor, de João Reis. Bom, pessoal, A Noiva do Tradutor é de um autor português, então não tem tradução para o Brasil, mas é publicado aqui pela DBA e eu recebi esse livro pelo pacote de textos. E foi muito gostoso ler ele, principalmente porque a gente tem uns encontros mensais do pacote de textos e nesse pacote em específico, porque o autor era um lusófono como nós brasileiras, a gente teve o prazer de conhecer o João e ele foi muito... Ele é um autor que respondeu muito bem as perguntas, que se animou com a gente, então foi um encontro maravilhoso. Se vocês quiserem assinar o pacote de textos, tem cupom de desconto para anular o frete do primeiro pacotinho e vocês descobrirem como que é receber um pacotinho em casa todo mês. B de Barbarie 10, no site da pacote de textos, eu vou deixar aqui no comentário fixado. Mas sobre o que é esse livro. Antes disso, eu vou fazer um comentário. O pessoal da pacote de textos tem um gosto muito parecido com o meu, no sentido de gostar de uma desgraceira, sabe? Num desgraçamento de cabeça e tal. E aí, acho que os assinantes falaram assim, ah, mas podia ter uma coisa mais leve e tal. E aí, eles atenderam a esse pedido e enviaram, então, a noiva do tradutor. E eu achei isso muito interessante, porque ele é um livro que ele, de alguma forma, ele é muito simples no que ele entrega para o leitor. Mas ele tem uma profundidade muito grande em toda a construção interna dele. Por que isso? Para começar, que o João Reis é tradutor também. Ele é tradutor... São línguas difíceis aqui, como é que é? Ele é tradutor... Línguas nórdicas. Ele traduziu o Nath Kansun, Haldor Laksnes e o Auguste Strimberg. Tem, inclusive, também, algumas traduções dele, das línguas nórdicas, que foram só adaptadas ao português brasileiro aqui, como Paraíso e Inferno. Não me lembro o nome do autor, porque é desses que a gente não sabe dizer. Então, é interessante, porque a gente tem aqui, de alguma forma, alguns elementos que são autoficcionais desse autor. E a gente vai ter o quê logo de início? O tradutor levou a sua esposa Helena, que não à toa tem esse nome, essa mulher que abandona o homem num barco, que é uma figura muito conhecida na mitologia, Helena de Troia, e o homem fica. E aí é sobre essa ira, esse cansaço, esse uso do cinismo para expressar o seu descontentamento com a ausência dessa amada. E é isso que esse tradutor vai fazer. Ele deixa ela no porto, então, e ele volta para casa, e ele faz todo o trajeto, e todos os trajetos do dia seguinte, em todos os momentos, ele vai tecendo comentários muito cínicos, mas também muito inteligentes. O narrador é esse homem que, ele é inteligente, mas não aquele inteligente pedante, não aquele inteligente, tipo, super acadêmico num pedestal. Ele é uma pessoa inteligente, de inteligências até práticas, sabe? E aí ele olha para os lados, ele vê absurdos, e ele aponta esses absurdos, e ele comenta, e ele ri, e aí ele fala das características de cada um, da mesquinheza de alguns personagens que estão ali rodeando ele. Então, é muito interessante esse processo todo que existe de construir o humor desse personagem, que é muito dessa reclamação, e que parece que vai nos cansar, né? Porque ele vai reclamar até o final, mas que muito pelo contrário, tem algum momento em que você vira a chavinha de compreender como é que funciona a cabeça desse tradutor, e você começa a rir. Não porque, necessariamente, o cara é chato demais, mas porque em alguns momentos você fala, caramba, o pior de tudo é que ele tem razão, ou o pior de tudo é que eu faço a mesma coisa quando eu também estou irritada. Então, é muito interessante acompanhar esse tradutor. E não posso deixar de dizer que também existe uma boa cota de crítica ao mercado editorial. Então, eu acho que começa muito também por essa ideia de a noiva do tradutor. A gente não tem o nome do tradutor, a gente descobre o nome da noiva no livro, mas tudo em referência a. Então, a noiva é a noiva do tradutor. O tradutor é o tradutor do livro, sabe, é tudo isso assim, o autor, ele existe de forma independente. Ele é o dono daquela obra. O tradutor, ele só existe em referência ao autor. Ele só existe dessa forma aos olhos do mercado editorial. Então, ele vai fazer uma crítica aqui, a gente vai ter esse contato profissional do nosso protagonista com os empregadores dele, com os maus pagamentos, com os prazos que não fazem sentido, com as alterações de texto que são também absurdas. E é isso, por exemplo, nessa conversa o João Reis comentou com a gente, que de fato, algumas dessas coisas aconteceram com ele. A gente até perguntou muito sobre o quanto esse livro pode ter sido mal recebido em Portugal por algumas figuras conseguirem se enxergar, né, nessa caricatura que é feita. Mas ela é feita de um jeito bastante leve, bastante indireto, e ao mesmo tempo muito perspicaz. É um livro que realmente, ele consegue unir duas coisas que eu acho incríveis, porque, assim, eu acho que é muito difícil quando a gente começa a se aprofundar muito numa história, ela não recair em algumas questões muito pesadas, emocionalmente falando, porque você tá aprofundando em alguma coisa. O que o João faz aqui é contar uma história, que é uma história tranquila, ela não é uma história que se aprofunda, mas ele consegue contá-la com inteligência e humor. Isso é uma coisa que eu reconheço e que eu admiro muito na produção literária. Nessa aqui e nas poucas outras que eu vi, não é o tipo de livro que eu costumo encontrar por aí. Eu gosto muito quando eu encontro, mas não é uma coisa que eu encontro com frequência. Inclusive, se vocês tiverem algum livro assim, pra me indicar, inteligente e engraçado, por favor, me indiquem aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz com isso. É sempre bom poder dar uma descansada desses desgraçamentos que a gente arranja pra ler. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu comentário aqui de leitura sobre a noiva do tradutor. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na noiva aqui no meu rosto, caso você tenha acabado de chegar aqui. Também não deixem de deixar o seu like, que ajuda na divulgação aqui do vídeo na plataforma. Um beijo e até a próxima.